Railton, indo ao aeroporto de Porto Velho Esta faixa é preferencial para bike Mas os automóveis passam pertinho E do lado de lá, motos passando em altíssima velocidade Estou de bike O sol não deixa ver legal Já pedalei muito hoje Domingo à tarde, 7 de maio do ano 2023 Fim da tarde É a primeira vez na minha vida que venho aqui Talvez não consiga entrar no aeroporto Porque estou com bicicleta Vou para cá Botona, bonitona Olá, amiguinhos Porto Velho Aqui fica pertinho do aeroporto Olá, amiguinhos Simbolos Representativos Da história De Porto Velho Pedaladas Pedaladas De Railton Num setor Do aeroporto De Porto Velho Albert Santos Dumont Sol Sol intenso O sol Não deixa Ele filmar direito Olha só Estacionamento Do aeroporto Do aeroporto Estacionamento Estacionamento E quando Quando cheguei na cidade Quando cheguei na cidade Bicicleta 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 Do aeroporto Do aeroporto Do aeroporto Estacionamento